Assim não dá Viver em meio a tantas brigas e intrigas Nós precisamos arrumar uma saída Pra evitar o mal que possa vir depois Assim não dá Você precisa controlar suas maneiras O nosso amor vai virar poeira Este ciúme pode afastar nós dois Eu compreendo Até entendo esse amor que você sente O meu desejo é te amar eternamente E as nossas vidas se transformem numa só Ouça o que eu digo Não vá atrás dessas conversas de amigos O que deseja nos fazer dois inimigos E destruir o grande amor que existe entre nós Assim não dá Viver em meio a tantas brigas e intrigas Nós precisamos arrumar uma saída Pra evitar o mal que possa vir depois Assim não dá Que você sente o meu desejo é te amar E as nossas vidas E as nossas vidas se transformem E as nossas vidas se transformem Assim não dá Assim não dá Assim não dá